Vida saudável, com o doutor Renato Ascioli. Pois é, muito se ouve dizer que trabalho não mata, e o que mata é a raiva continuada. O que é que isso quer dizer, doutor? Pois é, Cristiane, existe muito esse conceito, e muitas vezes as pessoas se queixam de que estão trabalhando demais, que o trabalho é incessante, que o trabalho pode fazer adoecer, ou que o trabalho pode fazer até levar à morte. É claro que existem trabalhos que são extremamente arriscados e que podem acontecer, mas de maneira geral, o que acontece, o excesso do trabalho pode levar ao cansaço, mas se o excesso do trabalho não atender a uma organização, a uma logística. Na prática clínica, a gente vê que aquela pessoa que trabalha demais, mas que tem foco no seu trabalho, muito pelo contrário, essa pessoa não adoece, não passa mal, muito pelo contrário, essa pessoa cresce, cresce empresarialmente, cresce pessoalmente. Mas é preciso que o trabalho intenso seja um trabalho intenso e com foco. O que não pode ser é um trabalho intenso e desordenado. Agora, por outro lado, e essa frase, que foi o mote aí da nossa fala, que é trabalho não mata, o que mata é raiva, isso não deixa de ser uma homenagem ao nosso querido colega, que passou agora há poucos dias, que foi o doutor Adib Jateni. Ele é que dizia isso, porque ele era uma pessoa que trabalhava muito e sabe que no meio médio, se trabalha muito, ele dizia, trabalho não mata, que mata é raiva. E por que que raiva mata? Raiva mata por dois viés, Cristiane. Você vê o seguinte, esses grandes, essas coisas malditas, esses grandes desastres que têm acontecido no mundo de uns 10, 15 anos para cá, como aquele atentado nos Estados Unidos das Torres Gêmeas e vários outros atentados, essas decapitações que têm acontecido, tudo isso é fruto de raiva. Isso não é ideologia política, isso não é religião, isso não é nenhum tipo de... Isso é puramente raiva de uma maneira doentia. Por outro lado, a raiva, se não estiver na mão de um poderoso, porque o poderoso termina trazendo um transtorno muito grande e termina trazendo uma tragédia coletiva. Mas a raiva individual, aquela raiva persistida, aquela raiva de um ente querido, que no fim era um ente querido e hoje é um ente raivoso, tudo isso pode levar realmente a que a pessoa se sinta mal. A gente diz sempre o seguinte, a raiva que a pessoa sente faz muito pior. A quem sente a raiva do que ao foco da raiva. E por si só, a raiva pode elevar a frequência cardíaca, a raiva pode elevar a pressão arterial, a raiva pode fazer com que a pessoa tire o foco das coisas boas que se tem que realizar na vida e que passe a sofrer também. Então é por isso que a gente diz que trabalho demais não mata, o que mata é raiva. E raiva tem matado muito no mundo e a gente tem que pensar sobre isso. Obrigado. Obrigado.